Salve, salve galera, João Ferraz Light Shock na área Hoje eu vou fazer um tutorialzinho bacana aqui no Blender, tá? De Displacement Isso aqui é um tutorial aí pra ajudar o meu amigo Rica Então vamos lá Eu já tenho um pneuzinho modelado aqui, tá? Não vou me ater a modelagem, mas só pra vocês verem a malha dele A malha bonitinha aí, né? Vamos abrir a UV direitinho dele pra vocês verem algum processo Vamos fazer umas setagenzinhas antes, né? Vou usar aqui esse pluginzinho, o Easy HDRI Ele é gratuito, você acha no Google um add-on pro Blender Vou criar o mundinho aqui, já criou Vamos ver, deixa eu já ligar aqui o renderizador, né? Vamos lá, tá no Cycles Pra fazer Displacement, aquele Displacement bacana aqui do Blender, o novo Tem que ter algumas coisas ligadas, tá? Então tenha em mente que tem uns pontos aqui que você tem que ficar ligando Eu vou explicar eles um a um A primeira coisa é o Cycles, tá? A segunda sempre tem que estar esse experimental aqui Beleza? Tem que estar ligado Aí device CPU, GPU Tanto faz Você escolhe aí o que você acha que você tem melhor Deixa eu já setar um materialzinho básico aqui Deixa eu ver Vou criar um novo Tá? Então esse aqui vai ser o pneu Ok? Pneu normalmente é mais escurinho assim, né? Tá? Um pouquinho de... Isso Não tanto Vamos regular aqui Aí Um pouquinho mais Aí tá bom Pode tirar esse cara Deixa eu ver Não precisa disso não também Por enquanto fica assim Tá? Pode ser subsurface? Pode Pode sim Mas pra ficar prático e rápido aqui O setup que eu quero fazer Eu não vou usar o subsurface não Tá? É... Segunda parte, né? Isso aqui é muito importante ligar Como eu disse A segunda parte É que teu objeto tenha subdivisão Tá? É bom isso Funciona assim? Funciona Mas se tiver subdivisão aqui, melhor Já tá modeladinho tudo Você vem aqui, ó Chama o subdivisão surface aqui Tá? E aí aqui Eu gosto de ligar esse adaptive Coloca um nível 2 aqui Que tá bom Tá? Eu ligo esse cara aqui também Aí, ó Já ficou mais Legalzinho aqui, né? Tá? Aí se você quiser desligar Pra ver melhor, ó Tá? Agora que vai começar a mágica Ok? A gente vai começar a fazer Uma mágica bacana aqui, tá? Então vamos lá Abre ao ver Eu até deixei o processo De UV pra vocês verem Como é que eu vou abrir aqui Pra abrir UV Você tem que entrar aqui De Object Mode Pra Edit Mode Tá? E vem aqui Chama o UV Editor Vocês viram que a minha interface Eu já deixei reguladinha Desse jeito Mas não tem segredo Aqui se acessa Todos os módulos Do Blender Você abre do jeito que você quiser Tá? Então aqui tá O nosso Nosso pneuzinho, né? Tá bom? Assim é mais fácil de visualizar Vamos abrir essa UV aqui É pegar esse edge Esse aqui Eu vou escolher aqui Um ponto aqui Do pneu, ó Esse, por exemplo Tá? Fizemos Isso aqui são as marcações, né? Os sims Ok? Onde é tipo uma costura Onde vai abrir a UV Uma hora que você seleciona isso Beleza? Aperta o U Tá? E aí, ó Mark sim Marcou Tá vendo que marcou? O que você vai fazer agora? Vai dar um A Vai selecionar todo mundo Ó, já tinha uma UV aberta aqui Tá? Mas ignora Que foi na hora que eu tava modelando A gente vai abrir ela diferente Tá? Marcou aqui E aqui nessa janela Você vai apertar U Ó lá Ele já faz o Unwrap Tá? Se não for nessa janela For nessa Ele te dá umas opções Ó, tá? De poder abrir a UV O que eu fiz foi isso Ó, Unwrap É que como eu já tava nessa janela Ó lá Vou fazer de novo Ele já faz direto Ó Beleza? Bom Continuando, né? Aí Vocês viram aqui que eu dei uma giradinha Né? Com R, ó Eu só girei a UV aqui Tá? Porque eu vou deixar ela É... Alinhada, tá? Ela ficou aqui curva Eu não quero assim Tá? Quero alinhar ela Existe um add-on Aqui, ó O V Square Tá? Então, ó Você abre ele aqui Ele tem umas opçõezinhas Ele é muito bacana Ele alinha a UV pra você, tá? Então tem esse aqui, ó Ok? Ele mantém as proporções Tá? Do... Do teu objeto E tem esse outro aqui Deixa tudo quadradinho Né? Bom Então Vamos lá Vamos usar esse Ok? Aí aqui eu vou Só ajustar ela, né? Tem um Um olhômetro mesmo, tá? Não vou Aqui tá bom Pronto Agora a gente vai fazer o quê? Ah, a UV tá abertinha Bonitinha, tá? Esse add-on aqui Ele é gratuito Você acha ele lá no GitHub, tá bom? Só procurar no Google aqui Ó, o V Squares No GitHub Você encontra O Blender é repleto de add-ons Que seriam os plugins, tá? Aí você instala Só vem aqui, ó Preferences Add-ons Aí, ó Tava até com ele aqui, ó São os add-ons do Blender Estão tudo aqui, tá? Aí você procura aqui Install Normalmente é um arquivozinho zip É só mandar instalar É bem facinho Pronto É... Agora o que a gente vai fazer? Já abriu o V bonitinha, né? Tá bacana aqui Ok? Deixa eu até ligar Esse cara aqui Que sincroniza, né? Ó, tá? É... Agora a gente vai começar A aplicar o material Tá? Uma textura É... É... Principalmente se for aí A textura Pra fazer o displacement Pular Pular na sua cara Né? Então pra isso Eu já deixei umas coisinhas prontas Tá? É... Qual... O outro segredo Tá? Do displacement Aqui no Blender Tá? Vamos voltar Pro Shader Editor Agora a gente vai colocar Aqui um material, né? Uma textura, né? Um... Eu já tenho uma coisinha pronta Aqui no Photoshop Ó lá Eu já tenho aqui, ó Na verdade isso aqui é um piso Mas ele parece uma borracha também Então a gente vai trocar Aqui, vai roubar no jogo Vou usar esse cara aqui Tá bom? Vou até deixar um pouco mais escuro, né? Que a borracha é um pouquinho Mais pra cá, ó Pra parecer uma borracha de pneu A gente vai usar isso aqui Como textura ali Pra fazer o nosso... A texturinha de borracha daqui, tá? Então vamos lá Vou salvar esse JPEG Aqui em algum outro lugar Tá? Aí você salva aí no seu HD No lugar que você achar mais adequado Organiza bonitinho, né? Ó, salvei lá Pneu borracha Né? Vamos pegar ele aqui, ó Aqui tem uns materiaizinhos Cadê? Tá aqui Vamos levar isso aqui lá pro Blender, né? Aqui Nosso pneu borracha aqui Ok Agora eu vou pegar ele, ó Eu vou arrastar lá pro Blender, ó Pronto Já arrastei aqui pro Blender Ligar aqui o conector Pra ver bonitinho Pode ligar esse cara aqui Só pra... Antes de fazer o Cycles Meu, ó lá, ó Tá? Agora a gente vai regular aqui a texturinha dele O... O Blender tem um add-on também Chamado Node Wrangler, né? Quando você aperta Ctrl T, ó Ele já faz esses... Esses dois caras aqui que te ajudam a mapear Tá bom? Só precisa fazer uma vez Node Wrangler você encontra também aqui no add-ons, ó Wrangler Ó lá, já tá ligado o meu, tá? Já vem no Blender, é só ligar Aqui eu vou pôr textura Ó, tá muito atrapalhado aqui, né? Vamos regular esse cara aí, ó É... Sei lá, deixa eu ver como é que tá aqui Isso Meio que acertei logo de primeira, né? Vamos ver um outro aqui que acontece Pera aí Esse não E esse aqui Esse aqui também não fez diferença nenhuma Então vamos deixar menor, ó Dividir por dois Dividir por dois Dividir por dois Tá? Ó, aqui ficou legal Dá pra dividir mais Aqui Tá legal também Tá ficando legal Isso aí Vamos ver no Cycle como fica isso Bacana Tá? Lembra que eu já tô usando o EasyHDR aqui Esse HDR aqui não tá me agradando Esse de... Estudiozinho, ó Então vamos abrir uns outros aqui Sei lá, vamos ver esse aqui Ah, já fica bacana Dá uma luzinha aqui Aí você escolhe o HDR aqui Da tua preferência Vamos usar esse aqui Pronto Não tá mexendo nisso não Aí, ó O bonitinho Tá? Carinha de pneu E agora a gente vai começar a botar aqui O Displacement, tá? Colocamos um mapinha de difusão Só pra dar uma carinha de borracha nele, né? Agora vamos pôr um... Um negócio que vai fazer o salto, né? Esse mesmo mapa aqui Você pode usar como Bump, viu? Pode usar ele trucado aqui, ó Chama um Bump aqui, ó Shift A, ó Search Digita Bump aqui, ó Ele já acha, ó Eita, perdi o bicho Cadê? Nossa, acho que eu perdi o bicho sem querer Vai lá Shift A Bump Bump, maldito Aí, isso Já Charanaway aqui Aí Ó Você pode fazer um operador de black white Aqui, ó RGB do black white Pra deixar preto e branco, né? Esse Essa textura aqui, ó Passa O color aqui Conecta ele Aí aqui é no No rate, tá? Conecta aqui, ó Já deu um Virou um concretão, né? Muda a força aqui Não precisa ser tão forte Vamos ver como é que ficou Aqui no cycles aqui Ó, ficou bonito, ó Tá bacana, hein? Legal isso aqui Eu acho até que tá muito forte esse bump Pode ser ponto 1 Pronto Finge que ficou bom Tá? Agora vamos lá buscar no No Uma textura que é Vai ser o displacement, ok? Então Como eu disse pra vocês Aqui eu já tinha essa prontinha Era um piso de concreto, né? A gente roubou no jogo pra virar borracha É truque Ó Eu já tenho essa trama pronta Pode fazer a trama que você quiser Faz no Illustrator Pega a foto Manipula, tá? O que que é importante? Isso aqui, ó Grayscale 16 bits no mínimo Que é isso, ó Grayscale 16 bits Nunca aqui Vai funcionar aqui? Funciona Mas não vai ficar legal Aqui, ó Tá? Aqui também fica ótimo Mas aqui já funciona bem Tá bom? Beleza A gente já tem a nossa Texturinha assim Do pneu Pra fazer um displacement, né? O que tem que fazer? Cara, eu preciso do mapa Dar o V pra ver lá no Photoshop, né? Volta aqui Pega o danado, né? É que eu tô com o cara aqui Pra vocês não tão vendo Pera aí Tô com o cara aqui Isso Pronto Agora vocês tão vendo Boa Agora dá pra ver, né? É o seguinte Quando você estiver exportando Aqui o V Layout Pra ir levar lá pro Photoshop Lembra de selecionar Aqui a galerinha, tá? Vem aqui Cadê? Export o V Layout Pra levar lá pro Photoshop Né? Pode dar um nomezinho aqui Sei lá, ó Pneu UV Tá? Pode deixar essa resolução mesmo Exporta Exportou Vamos lá no Photoshop Abrir ela Tá aqui, ó Pneu UV Legal Tá aqui É isso Tá? É... Já vamos transformar aqui em Grayscale, ó Beleza? Isso E... Eu quero uma resolução bem alta, tá? Pra ter... Pra que o... O Displacement tenha muita qualidade Não é pouca É muita Então eu vou... Eu vou dobrar esse tamanho aqui Tá? Bem grande mesmo Sem medo Se sua máquina for mais fraca Faz menor Faz o que a sua máquina pode Então aqui a gente já tá trabalhando aqui, ó Já vou mudar pra 16 bits Tá? Os canais aqui Pronto Eu já sei onde tá a UV Tá? Vou... Pôr ela um pouquinho mais aqui Que eu não tô enxergando direito, né? O grid dela agora sim Tá? Vamos trazer agora aqui O... Essa traminha que eu já tenho pronta Vamos lá Jogar pra cá Arrastar de um arquivo pro outro, ó Legal Tá? Onde que ela vai? Eu acho que ela vai bem aí Bem aí no meio mesmo, ó Tá? Vai bem aqui Aí, ó Nesses caras aqui que eu quero aquela trama lá Ela vai pegar mais ou menos esse ponto aqui Se você quiser saber certinho Você pode fazer isso aqui que eu fiz, ó Selecionou Esconde, ó Ele vai ficar aqui assim, ó Você exporta outro layout, ó Que aí você sabe certinho onde ele vai cair, ó Tá? Aqui, pneu V Salva ele de novo ali Vai salvar Vou, tudo bem Vamos lá no... Deixa eu tirar aqui Isso Vamos voltar aqui no Photoshop, né? Já tô com o meu arquivo salvo, ó Também aqui Já salvei um PSD Por enquanto o PSD, tá? Ó, pneu Disp Vamos chamar aquele cara novo lá Ó ele aqui, ó Já tá marcado Vocês vão entender Tá Ah, tudo bem Veio ou não veio? Veio Tá aqui, ó Deixa eu ver se o que dá Eita Tem que... É que ele tá com o dobro da resolução Não tem problema Só ampliar 200% aqui Duplicar um pouquinho pra ver Legal Ó, essa aqui é a área Que essa trama tem que atingir Então você tá vendo que ela tá muito maior? Pega a trama Porque eu peguei pronto Mas quando você fizer a sua customizada Não tem problema E amplia aqui, ó Amplia um pouquinho pra cá Depois Amplia um pouquinho pra cá E aí, ó Ó, mais ou menos assim vai dar certo, tá? A ideia é essa, né? Ó, tá bem aqui Bom Como a gente abriu bem bonitinho aqui a... O grid, né? Tá bem retinho Eu vou fazer uma brincadeira com texto aqui Só pra vocês verem o texto pular No displacement Aqui a ideia é mostrar um pneu E aqui Um textinho qualquer pulando, tá? Reparem que esse cinza, ó Provavelmente é um cinza mediano Esse truque é bem legal também, tá? Então... Opa, peguei Nossa, viajei ali Cliquei completamente aqui, ó É... Ó, é um cinza meio mediano, tá? Ó, 128 aqui no caso Então, vamos preencher aqui a tela com ele Aí Jogar pra baixo aqui Pronto Cadê o nosso... Olha só Deixa eu pôr uma linha aqui O texto pode começar aqui E aqui Aqui é o limite do nosso texto, tá? Isso aqui ele vai pegar na banda do pneu Vamos ver É a parte de baixo Pera aí É o diabo Vamos ver, vamos ver Isso, a parte de baixo Legal Então a gente escreve aqui embaixo Vai aparecer lá Pronto É... Não preciso me preocupar muito com isso daqui Eu quero que o texto... Olha, tá bem grande essa resolução, né? Vamos lá, vamos lá É... Escrever um textinho aqui, vai É... Estudo De Displacement No Blender Pronto Tá minúsculo o negócio ali Aí Vai, aumenta É isso Escolhi uma fonte maluca aqui Sei lá Nossa, tá cheio de fonte Não tenho nada O que que tem aqui? Deixa eu ver Pera aí Uma fonte bonitinha, não? Arial Black Nossa, tem fonte ruim aqui Gente Eu subi meu sistema recentemente Então eu tenho que Arrumar minhas fontes Tá bom Vamos usar uma Arial Black Só pra Fins de estudo, tá? Que horrível Tá, Arial Black mesmo Queria pôr uma fonte mais bonitinha Mas paciência Legal Mais ou menos aqui Tá bom Ok Aí qual que é o truque aqui? Deixa eu ver Tá bem centralizado isso? Sei lá Ai meu Deus Toque O maluco tem toque é Isso Tá Legal Só isso aqui não adianta, tá? Eu quero que esse texto Tenha um volume 3D No displacement Ele chapado assim Não vai rolar Tem que fazer tipo um Um Gaussian Blur Não sei se funciona direto No texto Vamos tentar Vamos dar um Gaussian Blur aqui Ah, tem que virar Smart Object Não tem problema Transforma Até legal virar Smart Que aí fica editável Vamos lá Ó 16 é muito Não precisa de tudo isso Vamos pôr 4 4 é pouco 8 8 é muito 6 6 é bom Vamos tentar com 6 primeiro, tá? A ideia é assim Isso aqui tem que saltar lá no Blender Beleza? Esse aqui eu não sei direito o que vai acontecer Porque ele já tava pronto Mas aí vai saltar as coisas aqui Mas a gente vai ver o comportamento lá na hora Salva aí o teu PSD, né? Pra não perder Bom Agora que tá pronta a nossa textura Agora que vai vir a A mágica, né? Vamos fechar esses caras aqui Que não precisa mais, tá? É... Minha sugestão é salvar Você pode usar o PSD mesmo, tá bom? Vai funcionar Eu costumo salvar TIF Eu flato tudo, salvo um TIF Mas eu vou usar o PSD pra vocês verem que Que funciona, né? Então Pode vir aqui no Blender Agora vem a mágica, tá? Vamos lá Vamos chamar aquela imagem lá, né? Pode ir Vai lá Duplica esse cara aqui Não esquece de ligar esse vector Ok Vamos chamar primeiro a imagem lá do displacement Cadê? Ó, o PSD Tá? Tá vendo que é grandão, né? Tudo bem O que eu falei? Se a máquina for fraca, salva um TIF TIF porque o TIF vai manter os 16 bits, ok? Isso é importante É... Senão não salva PNG, TIF e PSD vão manter, tá? Aqui lembra de pôr não color data Ok? No color space Só isso E agora aqui Vamos posicionar melhor esse cara aqui Vamos chamar o displacement aqui Shift A Bate um display É esse cara, ó Displacement Boa Conecta o danado aqui Tá? Conecta o color no rate Pronto Ok Aí Já tá rolando aqui um Um displacement, né? Ah, eu vou ter que criar um material novo Na verdade, não Desculpa Não tem que criar um material novo coisa nenhuma Eu tenho que criar um mapeamento novo Eu tô usando o mesmo vector aqui Então ele ficou doido aqui, ó Ficou muito doido É... Tira fora esse cara Vamos chamar um Um mapping novo só pra esse Aí, ó Agora você viu que deu certo, né? Ó lá Tá? É... Olha, que interessante, né? Ele ficou muito pra baixo, né? Tá vendo? Não tem problema Vamos lá No Photoshop Só pra não ficar esquisito Dá pra subir esse cara aqui É... Que tá aqui Ó, dá pra subir bem ele, hein? Aí, ó Pronto Gente, o Blender tem um Um recurso Que é pra dar o reload Na textura Mas muitas vezes não funciona Eu vou tentar aqui É só apertar Clica aqui nessa imagem Que você quer recarregar É só apertar Alt R Mas... Tem vezes que não funciona Vamos ver Ok Essa trama aqui Ah, tem que usar bom senso, né? Ficou muito larga Tá? Eu tô sendo perfeccionista aqui Pra vocês verem a possibilidade Esse tutorial ficar um pouquinho mais completo Vamos arrumar ela, né? Só vir no Photoshop de novo Ela ficou muito larga, cara Pô, não tem problema Ó, vem aqui Cadê? Gente, esse Photoshop novo Eu tô me acostumando com ele É... Aí, eu não sei mais como coloca o... O ponto de... Ficou tosco esse Photoshop novo, né? Essa é a realidade Eu vou me acostumar Tudo bem Ó, diminui pela metade a trama Colei aqui Ela é singlas, né? Então... Sabe aquele... Padrão infinito, né? Que eu fiz, ó... Salva Pô, eu tô um pernilongo aqui Me enchendo o saco Salva o bicho aí Boa, salvou Vamos lá pro Blender Ó lá Lembra? Comand R, né? É isso Alt R Ah, é Alt R Foi Alt R Gente, que complicado Ó, se não funcionar Se esse atalho não funcionar Não tem problema É só clicar aqui, ó E chama de novo, assim, na mão Que ele funciona com certeza, tá? Na dúvida faz isso Já vamos aprender todos os truques Agora a trama ficou mais legal aqui Agora vai vir o pulo do gato, hein? Que agora que a gente vai ver, ó Entrei aqui no Object Mode já A gente vai ver esse Displacement pular Tá bom? Então eu já vou vir pra cá Que eu sei o que vai acontecer Tá bem mapeadinho Eu vou concentrar aqui Nessa região aqui, tá? Vamos recapitular, galera Cycles Experimental Que tanto faz Tem outros pontos que tem que regular Ok? É... 16 bits lá Grayscale já expliquei O outro ponto é aqui, ó No material Não acha aqui Só acha aqui Porque você tem que dar um scroll aqui, ó Olha só Tá escondidinho aqui no Settings, ó Abre Olha que legal Displacement Só tá Bump Only Tem que tá Displacement Beleza? E não é só isso No objeto Desculpa Aqui, ó No modificador Tem que tá essa subdivisão Que a gente montou lá no começo Se tudo der certo Esse Displacement já tá funcionando É só ligar o Cycles Que ele vai pular na tua cara Provavelmente ele vai ficar animal Porque as escalas do Blender São meio doidas Vamos ver como é que vai ficar Vou apertar aqui Ó lá É o que eu disse Ficou animal Não precisa ficar com medo Legal Ficou... Parece que passou numa Cabeleireira Cabeleireira, né Cor muito louco Aqui, ó Tá Vamos regular Ponto 1 Aí, ó Olha que legal Pulou muito bom, né Olha Aqui, ó O Displacement Tá O Displacement do Blender Ele é incrível Ah, mas aí, João Tá meio Facetadinho Aqui e tal Isso é resolução, gente Isso é fácil de resolver Ok Vamos resolver isso daqui Como é que você resolve isso? Você pode vir aqui no Levels Ó, e aumentar Ok Ele vai aumentar A quantidade de malha Do teu... Ó lá Viu como é simples? Olha, ficou bom O nosso Gaussian Blur lá, hein Ele trouxe uma informação Muito boa Ah, João Ainda não tá legal Aumenta, bicho Olha, eu não vou muito Além de 6, tá Isso vai variar Da tua máquina, gente Se tiver uma máquina fraca aí Vai chorar Ó, o meu aqui Já deu uma choradinha Né Ó lá Ó, joguei 6 A minha máquina chorou Baixei pra 5 5, tá pesadinho Mas ó, o display Como já ficou legal Né É... Aí vocês pensam assim Puxa, João Mas ficou muito alto Esse display A ideia é pular mesmo, né Mas ficou muito alto Não tem problema Vamos baixar pra 4 Né Tá pesadão É... Deixa ele fazer o update Eu vou lá no Photoshop regular Tá... Tá forte Cara, não tem problema Controla a transparência aqui, ó Tá Já baixei pela metade A força dele Já vai dar um efeito legal Lá no... Lá no Blender Ó, tá salvando aqui Tá Aí legal, salvou O bacana de fazer em PSD É que você vai alterando Pode ser Tiffin Layers Depois você flata Se quiser pra ficar mais leve Pode ser PNG Mas o PNG não mantém os Layers Né Mas enfim Aí o Workflow que você faz É... É tua escolha É teu gosto Vamos lá É... Vamos chamar de novo aqui Essa textura, né É... O... O famoso Alt-R lá Mandei Não sei se ele tá pensando Na morte da Bezerra Aqui, né Pensa, fio Bacana Recarregou Beleza Vamos ver se ficou mais leve Aqui a altura, né Que ele tava muito... Muito alto Olha lá Já tá recalculado Olha lá Ficou mais legal Tá vendo É... E vocês viram que a gente botou Uma resolução bem alta Pra ele ficar... O displacement bem bacana, né Então... Ó Vocês viram todas as etapas aí Pra fazer um displacement legal no Blender Ok Pra aquele salte bonitinho, ó Aí, gente Vai da qualidade da tua textura Ou como você montou Ó Ainda tá alto isso daqui, né Ainda pode regular aqui Sei lá Né Dividir por dois Pra ele ficar um pouquinho mais delicado É... A qualidade da textura Como você lida com ele Ele vai refletir aqui Quanto mais qualidade Melhor fica aqui, tá Subir aqui é legal Pode subir Se a máquina for forte Vai em frente Eu... Acima de quatro Começa a ficar pesado Tá Eu tentei botar um seis aqui Minha máquina chorou E minha máquina não é fraca Então não rolou É... Tem o outro aqui também, ó Além do displacement only Ele também pode ser usado Como tipo de, ó Displacement and bump Também é bacana, cara Ele dá um... Um tchananã a mais, né Às vezes não fica legal Eu... Eu uso só o displacement only Tá Vamos lá Vamos ver o outro lado Como ficou Não tem nada do outro lado Porque eu não fiz displacement nenhum Mas se eu quisesse fazer um... Um displacement aqui Pô, podia vir aqui Cadê o... Cadê o cara aqui Deixa eu pôr uma linha aqui Aqui, mais ou menos Só pra ter uma noção Ah, sei lá, cara Você pode criar um layer doido aqui Né, ó Aí E sai fazendo umas doideiras assim, ó Ele vai fazer bonitinho lá no... Chup Aí Salvou 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 bonito Volta aqui pro Blender Ah Alt R no danado, ó Carregou de volta Tem que ir Tá vendo? Às vezes ele não vem, ó Ó lá Mas ele se perde, ó Vamos ver Vamos ver Tá carregado Aí, carregou Boa Carregou a brincadeira que eu fiz lá no Photoshop Né Ó lá, ó Bacana, né E aí Aqui ele ficou Muito suave Por quê? Porque eu deixei fraco aqui Aí eu posso, sei lá Multiplicar por 4 aqui Aí você controla na textura Esse aqui vai saltar, ó Ó, saltou agora, né Aqui não deu emenda Saltou, mas aí saltou junto esse Aí você vai regulando lá Aí é regulagem, gente Regula a opacidade no Photoshop A força toda Ficou legal isso aqui, hein Né Aí é um pneuzinho feito no Blender com Displacement Pra vocês entenderem o conceito, tá De novo Pra fixar, ok Porque são vários lugares que você tem que regular Começa por aqui Cycles Experimental Objeto Ligo Subdivisão Funciona assim? Vamos ver Funciona, mas não vai ficar legal Ó lá Ok, fica tudo zoado Tem que ter subdivisão, tá O Vzinho aberto bonitinho Pra poder aplicar o Displacement direitinho Ok, passamos daqui A última etapa é essa Não esquecer Que pra conseguir fazer esse resultado aqui Tem que ligar aqui no Settings, ó O Displacement Se tiver Bump Only, ó Ó o que vai acontecer Não acontece nada Fica tipo um Bump só Ó, tá vendo? Ele dá uma saltadinha Mas não é Displacement isso Ok, é aqui, ó Ligou o Displacement Only O bicho salta aqui, ó Fica bem bacana Tá O tutorial ficou um pouco longo Mas é que eu quis mostrar Bem passo a passo Pra vocês entenderem, né Não é tão simples assim Aqui no Blender De... É fácil, tá É fácil É que você tem que ir em vários pontos Do Blender Pra ativar essa... Esse Displacement bacanudo Que ele tem Vai lá Vai aqui Vai ali E aí você chega nesse resultado Vocês já sabem aqui Até fiz um processo de UV Pra vocês verem Tudo bonitinho O processo do Photoshop Que é importante Tá 16-bit Grayscale Se tiver com 32 Fica ainda melhor Mas exagero Porque aí você fica com os arquivos gigantes Aí sei lá Esse cara aqui Eu queria ele um pouco mais fraco E com mais blur Pra... Sei lá Vamos pôr 10 Aí, ó Jogamos 10 Ah, estamos brincando aqui Estamos fazendo exercício Olha lá Estava 50 Vamos pôr 25 Esse cara vai manter saltado E esses outros vão ficar mais suaves Salvou 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 legal Bora Volta pra cá Alt-R maroto Carregou Às vezes tem que sair do modo E voltar, né Porque aí ele vai dar Uma pensadinha Né Porque ele carregou a imagem Olha lá Pensou Tá carregando a imagem Agora deu um efeito aqui, né Ficou mais suave Quer ver, ó Eu aumentei aqui Diminuindo o Photoshop Pra regular É isso, gente Olha lá Tá vendo Olha lá Que bacana, né Estudo de Displacement no Blender Bonito Muito legal Gostei do HDR Sei lá Troca ele Bater a luz diferente Sei lá Corrível esse Tá vendo Né Muito legal Vocês vão brincando aí Com Com a luz Com HDR Vai pirando na batatinha Aqui Com o que vocês tem aí Tá É isso aí, galera Espero que vocês tenham aí Curtido Esse tutorial novo Né Isso aqui Pra ajudar o amigo Rick Aí Que tava Estudando Displacement No Blender Basicamente Esse é o É o procedimento aí Que a gente faz Aí Você usa essa mesma técnica Faz montanha Faz piso Pedra Se diverte aí Né Ó É bem leve o Displacement No Blender Né Só não exagerar aqui Tá Que nem eu fiz Ó Não vai muito além disso Que Aí o bicho chora mesmo Né Tá bom É isso Falou, galera Tchau